Raimundo Alves Carvalho Filho foi autuado em flagrante esta tarde, acusado de traficar crack. A autuação foi realizada pela guarnição do Grupo Giro, que após uma denúncia anônima, localizou o acusado no cruzamento da rua Lucídio Portela com a travessa Timbira. Nessa abordagem ele se encontrava com o urso de pelúcia. Dentro do urso de pelúcia, ele cortou o urso e usava o urso como artimanha para esconder as pedras. Tinha um vidro contendo as pedras dentro do urso. Então a gente conseguiu localizar dentro desse urso as pedras, 82 pedras. Raimundo usava este urso de pelúcia para disfarçar a venda da droga. Dentro do urso apreendido foram encontradas 82 pedras de crack e ainda em posse do acusado 105 reais. Raimundo, por sua vez, nega a acusação mesmo tendo sido autuado em flagrante. A hora de dizer, eu não sei nem qual é a pedra que eu estava, nem quantas quantidades que eu tinha. Você sabia que ela estava dentro do urso? Dentro do urso? Se o urso nem meu não é. O urso nem meu não é. Se quem meu carro estava num prego, aí eu fui lá, veio meu carro lá e os policiais aí viram, olha. Os policiais tudo viram. Eu olhando o carro, o capu do carro. Eu olhando lá quando eles chegaram e tudo. Raimundo, quer ir daí? Rapaz, não sei não. Eu estou só olhando aqui. De quem era o urso? Hã? De quem era o urso? Eu vou saber se o cara que estava comigo ali viram, o moleque vim aqui assim, olha. Do outro lado aqui viu o carro, viu o carro e parou. Aí a porta do carro estava aberta e viram os homens chegando. Aí eu vou saber se ele estava comigo. Se meu irmão que estava num carro, eu cheguei e foi de pé. De pé. Aí eu vou dizer que é minha.